Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. A gente já começa falando de um caso de violência sexual. Alfredo Neto, bom dia pra você e conta pra gente esse caso, essa história. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Ana, infelizmente mais um caso de abuso sexual registrado, abuso sexual de vulnerável. Uma mulher de 40 anos que é deficiente física, tem deficiência mental. Ela acabou sendo molestada por um homem de 48 anos aí que seria conhecido da família. Ontem, por volta das 15 horas, uma mulher de 43 anos havia sido informada por vizinhos de que um homem teria parado uma moto vermelha em frente à casa dela, entrado e fechado o portão. A mulher que estava no trabalho ligou para o chefe informando o que estava acontecendo e saiu do trabalho às pressas pra ver o que tinha acontecido, já que a irmã dela estava sozinha dentro da casa. Ela ligou para a irmã que tem deficiência. A irmã disse que estava tudo bem, tudo tranquilo, mas apresentando um certo tom diferente na voz. Esconfiada, a irmã entrou na casa e pegou o conhecido que tinha deixado a camiseta e o capacete no sofá lá no quintal. Ela não sabia se ele estava tentando pular o muro para fugir ou voltar. Ao ser questionado o que o homem estava fazendo, o mesmo não soube dizer. Não disse corretamente o que estava fazendo ali na casa da mulher, o que estava tentando fazer. A mulher chamou a polícia militar, depois da conversa com a polícia militar, todas as partes foram levadas para a delegacia, aonde esta mulher de 40 anos passou por exames de corpo e delito, depois foi levada à UPA, aonde foi medicada daquele sistema do atendimento imediato, aonde todas as vítimas de estupros têm direito a ser medicada contra HIV e também contra a gravidez. Ela foi medicada e depois liberada. A polícia segue investigando o caso, não há informações sobre a versão dada pelo homem na delegacia e se ele recebeu a voz de prisão em flagrante no momento. Agora o caso segue investigado em segredo de justiça e a gente aguarda aí um posicionamento da polícia civil sobre este caso. O que foi feito com esse homem de 48 anos, se ele confessou ou não, se ele disse o que estava fazendo nessa casa, qual é a versão dele e se esta vítima de 40 anos chegou a relatar o que teria acontecido. A verdade que veio à tona é que ambos foram parar na delegacia para poder ser registrado mais um crime de abuso sexual em nossa cidade. A gente não tem nem uma semana no caso que chamou a atenção de uma criança de 6 anos que foi a óbito após ser picada por escorpião e durante o atendimento médico no hospital regional foi-se descoberto sinais de abuso sexual nessa criança. Agora mais um caso, dessa vez uma mulher que tem deficiência mental e acabou sendo possivelmente abusada por um homem conhecido da família que aproveitou um momento de vulnerabilidade da vítima para poder cometer esse ilícito, Ana. Surda, Alfredo Neto, a gente espera que realmente a polícia civil possa esclarecer o quanto antes esse caso e dar uma resposta lamentável se realmente foi concretizado esse ato de violência. Ainda mais contra uma pessoa deficiente. Isso é abominável. 6h53 agora, Alfredo, mas nós tivemos também um caso de discriminação, uma ocorrência. Conta pra gente essa ocorrência, Alfredo. Infelizmente, uma mulher trans procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência contra um familiar, um primo, com quem ela já vem há algum tempo se desentendendo após o homem puxar uma faca para ela e dizer que iria matá-la. Esta mulher trans disse na delegacia que um primo de 43 anos não a respeita e já vinha durante tempos a agredindo e a ameaçando de morte por conta da opção sexual. E na data de ontem, a mulher teria chegado na residência, aonde o primo estava, e depois de uma discussão, ambos acabaram indo para a via de fato. E o homem tentado pegar uma faca para matá-la, que ela só não foi ferida por conta de familiares e conhecidos que interviram na briga. Após o homem não conseguir esfaquear a vítima, ele deixou o local e foi embora. A vítima procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência, que foi lavrado pelo delegado como lesão corporal, tentativa de homicídio e também injúria, discriminação e crime de homofobia. O caso esse que agora vai ser investigado pela polícia civil vai tentar localizar o homem para que ele preste depoimento de aversão dele e assim seja também representado criminalmente contra o mesmo por conta da vítima desejar manifestar interesse em representar criminalmente contra ele na justiçana.